Quem aqui de vocês, quem aqui de vocês gostariam de ter o colesterol baixo? Ok, legal. Talvez vocês vão pensar que eu vou começar a falar agora de pressão A ou até o que vem pela frente, mas não, tá? O colesterol, ele, testosterona, todo mundo já ouviu falar de testosterona, sim? Sim, sim. Olha o que eles têm em comum. Daqui a pouco vai chegar a parte que compete à memória, tá gente? Eles falam, será que está na palestra errada? Agora, colesterol, testosterona, tá vendo a coincidência que tem aqui? Éstero. O que eu quero dizer com isso é que o colesterol, ele é parente dos hormônios. Na verdade, existem vários hormônios que nada mais é do que uma molécula de colesterol modificada. E quando você tem o colesterol elevado, não é falta de remédio para colesterol. As glândulas pegam o colesterol, matéria-prima, e transformam-o em hormônios. Por isso que é fácil de ver pessoas com, entrando também no pausa e precisando tomar remédio para colesterol. Por quê? As glândulas diminuíram. Elas diminuíram a produção dos hormônios. Com isso, então, sobra colesterol. Quem gostaria de ter colesterol baixo? Ainda tem o pessoal que gostaria. Ok. Então, o colesterol baixo, quanto mais baixo chegar o colesterol, nós vamos estar tirando matéria-prima de hormônios. E eu sei que vocês estão falando que tem a ver com o aprendizado, isso daí, com o aprendizado de memória. Se você toma remédio para colesterol, não deixe de tomar remédio para colesterol sem consentimento do seu médico, tá? Mas a falta, o excesso, na verdade, de colesterol, nada mais é do que uma falência, não falência, uma fadiga de algumas glândulas. E aqui entra outros hormônios também. Progesterona. Alguém aqui conhece alguém? Não daqui, tá? Alguém que tenha TPM muito forte? Não tô falando aqui não, gente. Alguém conhece? Alguém outras pessoas, né? Pregnenolona. São vários hormônios que são provenientes do colesterol. E aí vocês falam, mas o que tem a ver ainda com isso, né? A pregnenolona, nós já falamos que ela tem relação íntima com a memória. E se nós temos baixo colesterol, automaticamente não é interessante você ter esse colesterol baixo por conta de memória. A pregnenolona vai baixar. Existem outros hormônios. Testosterona, por exemplo, a nível de força muscular, massa muscular, vontade de realizar. Tem pessoas que passam no concurso, aí ele poderia fazer um outro concurso, mas a testosterona baixou. E ele já não quer mais. Ah, não, já tá bom. Mas ele poderia ir pra um outro concurso. Então, a testosterona baixa, ela não dá só perda de libido. Ela não dá só perda de massa muscular. Não é só a flacidez que dá celulite, mas também você diminui a vontade de progredir. Por isso que quando nós vamos no Largo dos Velhinhos, encontramos pessoas com 90 anos de idade, muitas das vezes já sem um pingo de vontade. De fazer mais nada, ou seja, não tem mais vontade de fazer, de realizar. Por quê? Hormônios baixos.